Olá, sou o Márcio Lovison da SEV em Alto Padrão, eu estou aqui no residencial Fontane Blue, na região da Universitária, bem no coração da Universitária e eu quero apresentar esse maravilhoso imóvel para vocês. Esse apartamento está localizado em um andar bem alto, com uma vista maravilhosa para essa praça Salinha Haddad. Nós estamos entre duas grandes avenidas aqui de Bauru, que é a Otávio Piro Brizola e a Avenida Nações Unidas. Esse apartamento tem um diferencial, tudo que você está vendo nas imagens de imobília, de imóveis, permanecerá no imóvel. Esse apartamento tem 155 metros aproximadamente de área útil, ele contém três dormitórios, sendo uma suíte. Todos os dormitórios completam em armários embutidos e ar-condicionado. Todo apartamento foi decorado, parte de iluminação, muito trabalho com gesso, o acabamento é de primeiríssima qualidade. Tirando essa particularidade, que ficará todos os móveis guarnecidos a esse apartamento, o proprietário em questão, se você tiver algum terreno em condomínio fechado ou algum outro imóvel para colocar como parte de pagamento, é possível estudar essa possibilidade também. Procure um de nossos corretores na SEVEN Empreendimentos Imobiliários, o telefone é 3202-7777, ou o meu WhatsApp 99717-5858. Nós da SEVEN teremos um imenso prazer em trazer você para conhecer essa belíssima oportunidade que nós temos. Temos também outras opções no nosso site, que é 77imóveis.com.br. Porque na SEVEN o seu sonho é o nosso compromisso. Obrigado. Obrigado.